Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e como acontece todos os anos a Câmara Municipal de João Pessoa participa, apoia, sempre apoia o Festival de Artes Plásticas da Paraíba e nós estamos aqui exatamente na associação, viemos aqui para a associação conversar com a diretoria da Associaarte, nas pessoas de Péce, Fragoso, Célia e Evanice, presidente, vice-presidente e secretária da associação e eles vão explicar para a gente como é que vai ser o festival esse ano, quantos artistas participam, enfim, tudo do festival que você vai ver espalhado aqui em diversas obras em João Pessoa. Péce, como vai, tudo bom? Tudo bem. Comece logo dizendo como é que está a organização para o festival e quando começa e até quando vai precisamente. O festival vai ter início agora em maio, durante o mês de maio, nós vamos estar com exposições no Centro Cultural São Francisco, na Câmara e na Estação Ciência. Em três locais. Em três locais. Na Câmara, como acontece sempre, no Centro Cultural da Câmara, que fica por trás, na verdade, não fica nas trincheiras, é mais fácil pela rua. Só que esse ano não vai estar lá, porque aquele Centro Cultural está ocupado, né? E nós vamos estar funcionando em uma outra sala que é um vizinho atrás do plenário, aquela sala que é anexa ali por trás do plenário. Muito bom dizer isso, porque aí vai ficar até mais fácil para quem vai assistir as sessões da Câmara Municipal, vai ficar, vai ter acesso mais fácil às obras da exposição do Festival de Arte esse ano. A Célia é vice-presidente e ela vai precisar para a gente, assim, direitinho, a programação do FAVI, o décimo primeiro, FAVI e Jô Pessoa. Célia. Então, o festival vai ter início no dia 8 de maio, com a abertura, no Centro Cultural São Francisco, com uma grande exposição coletiva, chamada Em Jogo, as Emoções, e a presença de 25 artistas, tanto artistas da Sociarte como artistas convidados. Então, nessa grande coletiva, a gente vai ter várias técnicas, cada artista vai apresentar as suas técnicas, seus trabalhos, que poderão ser ligados à Copa ou não, porque, afinal de contas, a Copa traz fortes emoções para os brasileiros, nos jogos, no Espírito durante o período, e aí a gente está focando muito essa parte de emoções nessa grande exposição. Também a gente está já com uma exposição montada em grandes formatos, em corredor da Estação das Águas, que faz parte da Estação Ciência, que também já está sendo, já está montada essa exposição. Vamos ter exposição na Câmara, como você falou, e vamos ter exposições aqui também no ateliê. A programação do festival é muito diversificada, vai ter um curso de Estética da Arte Brasileira, com o Marcos Alves, vai ter uma conferência com o Chico Pereira, vai ter um sarau com arte com o Rodrigues de Lima. Ah, quer dizer, além dos quadros e tudo mais, a cultura vai mais além. Agora, essas conferências, acontecem aonde? Olha, a conferência com o Chico Pereira vai acontecer no dia 8 de maio, no Centro Cultural, no auditório do Centro Cultural de São Francisco, no dia da abertura, no festival. E a conferência, e o curso de Estética das Artes vai começar no dia 9 de maio, toda sexta-feira, até o final de maio, na Estação das Artes, com Marcos Alves. Funciona como uma espécie de oficina durante o festival, né? É, porque o festival, na realidade, ele não tem só exposições, ele também tem oficinas que vão ser oferecidas, oficinas de desenho, com o PS, oficina de xilogravura com Rose Catan, oficina de aquarela com Juliana Alves, oficina de cerâmica com Ana Garcia. Então, todas essas oficinas... E a Eva Nisse, a secretária da associação... Eu sou secretária. Além disso que ela falou, o que é que o público pode esperar mais, Nuno? Essa é o primeiro favílio. As oficinas vão funcionar aqui, no Ateliê 3. Nós chamamos Ateliê 3 porque são três... Mas, peraí, vamos dizer direitinho onde é o AQI, né? É a rua... É a rua João de Pessoa... Rua João de Pessoa, onde fica a associação. Vão acontecer as oficinas aqui. 210. 210. E é lá. Eu vou lhe ajudar a chegar. Você vem na Epitácio, centro, sentido, centro, praia. Na segunda rua antes da Tito Silva. Manja a Tito Silva, aquela rua da Moriçoca. Falou em Moriçoca, todo mundo sabe. Segunda rua antes da Moriçoca é essa rua que ela falou que eu também sou. João de Pessoa nem conhecia o nome dessa rua. Número 210. Então, o festival, além das exposições, como o Sérgio já falou, nós temos as oficinas que vão funcionar aqui. Essas três oficinas que ela falou. E também nós temos outras atividades, outras galerias. Por exemplo, a Galeria Gamela, ela vai estar com a exposição durante o mês de maio todo. A Galeria Gamela, nós temos aqui o Ateliê 3, também nós vamos ter uma exposição durante o mês de maio todo. E temos também na Cearte e temos no Ateliê de Ilson Moraes, aqui no alto plano. Esses três estarão ateliês que estarão abertos e duas exposições para o público. Como acontece todos os anos, vou usar a mesma frase que eu usei no começo, é uma grande oportunidade, se você é professor, diretor de escola, ou diretora de alguma escola, quiser levar os alunos. Sempre acontece isso, né? Anote aí, 3218, o telefone básico, 3218-6300, você liga para a Câmara, que através desse telefone você chega ao Centro de Cultura, lá da Câmara, e consequentemente ao pessoal também da Sociarte. E pode agendar, olha, eu quero levar os alunos da escola e tal, no dia, é bom agendar para não chegar dez turmas de uma vez só, fica ruim para os meninos até conhecerem melhor. Porque os artistas vão estar durante a exposição explicando, falando sobre seus quadros. É bem melhor visitar uma exposição quando o artista está, né? É bom falar com o escritor quando encontra ele para ele autografar. O escritor, fazer, até fazer uma foto junto com o escritor na exposição, junto com um quadro, e o autor, o pintor, ele geralmente explica melhor o trabalho dele, como ele se encontra. A técnica que ele utiliza. A técnica que ele utiliza. Enfim, olha, mas além do festival em si, que são 25 artistas. Que vão participar. 25 artistas plásticos vão participar. Durante o festival, você pode ficar conhecendo melhor todos eles. Mas aqui a gente vai detalhar pelo menos um pouquinho, a gente dá a volta para falar do festival, mas a gente vai falar um pouquinho também de cada um desses três que estão aqui. Porque eles são da diretoria, mas não são da diretoria, não são burocrata não. Eles são da diretoria porque são artistas plásticos. O PES, a Célia e a Evanice são artistas plásticos e vão participar do festival. O PES a gente já conhece mais ou menos, eu acho que o telespectador da câmera já conhece mais ou menos bem o PES, porque a gente já fez um programa exclusivo com ele. É aquele pintor estilo que trabalha muito com o certo. Então, tem umas imagens bonitas. Enquanto ele fala um pouco do trabalho dele, a gente vai mostrar alguns quadros. PES, qual a novidade na... A última vez que eu lhe vi e vi os seus quadros, me chamou muita atenção essa característica de pintar o sertão, as imagens do sertão. E tem novidade nessa área ou noutra área de pintura? Sim, tenho. Na verdade, eu trabalho muito essa questão do tema do sertão, pelo fato de eu ser sertanejo, e então a coisa está no sangue, né? Mas, ultimamente, eu tenho trabalhado muito também com praia, temas de praia, e também saído um pouco da pintura a óleo, e trabalho também com carvão, desenho em carvão, e explorando mais essa questão de tema praia também. Então, eu estou dividindo agora entre sertão e praia, né? Os extremos. É, os extremos, né? Sertão e praia. E também começando a trabalhar um pouco também essa questão de pontos turísticos aqui, da cidade, a parte antiga de João Pessoa, essas casas antigas. Quem desenvolve já um trabalho desse aqui na Sociarte é a... Que nós entrevistamos no festival anterior, um artista plástico que nós entrevistamos lá no... No São Francisco. A gente fez entrevista... Ana Garcia. Ana Garcia. Ela fez um trabalho em cima disso. Paisagem, né? Em cima de alguns pontos turísticos, daqueles prédios antigos, aquelas coisas de João Pessoa, né? E você também está... Tem, eu já estou começando a coletar umas imagens, né? Fazendo um arquivo pra começar a trabalhar um pouco isso. Agora, no momento, eu tenho feito mais praia do que mesmo sertão. A Célia... Que área, assim, Célia? Que abordagem? A gente vai poder mostrar alguns quadros seus, mas eu, infelizmente, pra ser franco, não conheço ainda. Vou conhecer agora nessa exposição. Enquanto... Qual o trabalho? Quais as suas abordagens? Quais temas prediletos que você tem trabalhado na arte plástica? Olha, o meu tema predileto é ligado muito à figura humana, à família, principalmente. E meu estilo é o naif. Então, ele é bastante colorido, ele é bem alegre. E eu procuro sempre colocar nos meus trabalhos uma referência muito nordestina, que são os retalhos, as coxas de retalhos, os bicos e as rendas. Que é uma das coisas que marca muito o meu trabalho. Além de fazer a pintura acrílica em tela, eu também faço xilogravuga, que é o que você vai conhecer. Meu trabalho em xilo. Já faz um tempo que eu trabalho com xilo, e também eu faço a xilo popular, que está muito ligada à arte naif. A arte naif é uma arte que é muito comum no Brasil. Muitos artistas naifes existem no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo também. Aquele que o pessoal chama de pintura ingênua, que parece aquela pintura feita por criança. Que não é igual à pintura de criança. Isso é francês naif? É. Esse termo teve origem na França, porque a história conta que os artistas naifes, na época em que se fazia muito a arte acadêmica, eles não eram considerados artistas. Depois de um tempo, foi que um francês começou a achar que realmente era arte, e daí usou esse termo naifes e ficou até hoje. Ah, legal. Agora, e a Evanice? Também é naifes? Não. Não. A Evanice, eu procuro, eu mais trabalho com escultura. Escultura em madeira, e oito em cerâmica. Ali nós temos um modelo, é uma escultura minha, que está ali em madeira, e trabalho também com escultura em cerâmica. Então, e também trabalho com a Célia, nós trabalhamos com a xilogravura. Nesse festival de agora, eu vou apresentar mais xilogravuras. Agora, quem tem também um local, ou peço, Célia? Por exemplo, os seus trabalhos nessa exposição, nessa edição agora, eles têm um local específico, ou vai nos diversos locais? O meu vai estar lá na São Francisco. O meu, eu vou ter, tanto no São Francisco, como na Estação das Artes. E o meu é nisso. Eu também no São Francisco, na Estação das Artes, e também na Câmara. Na Câmara. Ah, vai espalhar assim, vai espalhar em três locais. Tem locais. Quer dizer, os artistas, eles que participam, podem fazer isso. Pode. Tanto ele pode centralizar, como pode... É, está em vários lugares. E nesse festival, eu vou estar apresentando um trabalho em carvão. Não vai ser pintinho, vai ser em carvão. Desenho? Ah, desenho em carvão. Mas, Peço, você falou agora há pouco uma coisa que eu queria detalhar mais. É a questão de aula, de ensinar, porque vocês são os artistas já feitos, digamos assim. Mas eu acho muito importante, e esse festival é significativo por isso, é envolver a juventude. as crianças, para elas não somente se deliciarem dos trabalhos, mas também se quiserem aprender a desenvolver a pintura. Porque, principalmente, a arte do Pacharim é uma atividade muito... Eu já tive colegas garotos que queriam desenvolver um trabalho de pintor, mas o pai dizia, não, isso não dá certo, é um negócio de artista, é um negócio de vagabundo, é melhor trabalhar. Mas isso é um trabalho, né, Peço? E aqui, as crianças podem aprender. O Peço vai explicar. Sem dúvida. É um trabalho, é uma profissão, né? Mas ainda tem esse problema, porque é uma profissão que é difícil ganhar dinheiro com ela, né? E aí, o pessoal prefere ir por um caminho mais fácil, né? Quando pensa em ganhar dinheiro, né? Então, é aquela ideia, trabalhar o menos possível e ganhar o mais que puder, né? É verdade. Não é ninguém. E a arte, ela é muito daquela coisa da pessoa teimosa, né? É porque ela gosta daquilo, tem paixão por aquilo, né? Então, ela vai lutar muito, vai ter que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro com ela, né? Por isso, dentro de um mundo competitivo como o nosso, fica difícil as pessoas. Ou, quando uma criança quer aprender arte, geralmente os pais, raramente o pai vai incentivar, né? Vai preferir que ele escolha uma outra carreira mais promissora, né? Tem que ter que ganhar dinheiro, 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 um advogado, um advogado, porque aí vai por aí, né? Mas, é uma profissão como outra qualquer, também não é tão fácil, né? Quer dizer, é um mercado também limitado, né? Dentro do nosso mercado, especialmente aqui no Nordeste. Então, geralmente o artista, ele não é um bom vendedor, aí complica a situação, né? É, normalmente... Ele se tem um bom vendedor, ele sabe vender o produto dele, e ele vai em frente. Não sabe nem passar um cheque aí. mas a maioria não sabe vender, né? É. E então, ele vai precisar de alguém, uma chama, alguém que vá vender o produto dele lá fora, né? E aí se torna um pouco difícil. Agora, que é, que apaixonante é, né? sempre alguém que se envolve com arte, é difícil ele deixar, porque aí, mesmo que ele tenha que fazer outra coisa para ganhar dinheiro, mas a arte ele não larga, né? Porque aquilo é, é como um vírus, né? Que depois de tomar conta, pronto. Célia, francamente, você, eu vejo pouco, mas queria a sua opinião. É, como você vê as artes poachas nas escolas? É bem difundida? Olha, nas escolas existe uma disciplina, né? Que é a educação artística, mas depende muito de cada professor. Como esse professor vê essa disciplina, ou ministra essa disciplina, e muitos deles incentivam ao desenho, à pintura, levam as crianças para visitar exposições, tem professores que convidam artistas com seus trabalhos para falar sobre o seu trabalho, tem escolas que, alguns professores que eu tenho conhecimento, que fazem projeto em cima de um artista da terra, e que as crianças trabalham durante um semestre com aquele artista, com aquele trabalho, a técnica que ele usa. Então, depende muito do professor, né? Que está na escola. É a orientação, né? É. Se o professor, ele orientar, porque o que a gente percebe que a escola é a formadora de público para as exposições, principalmente na exposição dos artistas. E é bastante interessante que as escolas e os professores se envolvam nessa área para a gente melhorar a nossa visão de artes, principalmente a arte do local. Pois é, eu pergunto isso também, porque eu tiro por mim. Eu vim ter uma aula de estética na universidade. Quer dizer, passei todo um segundo grau no ginásio, sem ter nada, nem uma coisa semanal de um professor de artes, um professor de história, procurar fazer algum envolvimento com a arte, chamar algum artista para falar, já que não tinha no currículo, diretamente, né? Mas a gente vem tomar conhecimento das coisas, já é marmanjo, como diz o sertanejo, está aqui no sertanejo, no pedernismo. Mas eu falo para você o seguinte, que o Centro Cultural da Câmara, ela tem, Sueli, a diretora, ela tem um projeto muito interessante. Quando a gente expõe lá, ela sempre agenda escolas de município para fazer a visita e a gente vai monitorar aquela turma que ela convida. Então, a gente vai lá explicar como foi feito o trabalho, aquela coisa toda. E os alunos gostam muito, é muito proveitoso. E aí, a gente precisa até fazer um registro também, que a Câmara, de um modo geral, os vereadores, a mesa da Câmara, tem o maior interesse, e por isso que todo ano participa, se envolve nesse empreendimento, empreendimento cultural, precisamente, da Sociarte, realiza esse faví, que já está ficando até popular. Eu já vi muita gente falando, faví, esse ano vai ser, no caso, o faví, décimo primeiro faví. Então, eu queria ouvir você também, sobre essa história da difusão da arte, de como a arte chega mesmo ao povo, você... É uma coisa meio elitista ainda, não é não? Ainda é elitista, mas, como a Célia falou, as escolas municipais já estão encaminhando os alunos para isso, para sair desse elitismo. E eles estão já participando, já tendo contato com as artes. Deveria ser muito mais, tanto as escolas, não só municipais, como estaduais, como particulares. E a associação, a associação, ela procura fazer isso. Ela procura incentivar as escolas, através dos seus artistas, porque... É o despertar, né? É o despertar. Está procurando despertar esses, não só os professores, como os artistas irem até lá também à escola e comunicarem, falar do trabalho artístico, e etc. A associação, procura fazer isso. A associação é uma entidade que já está criada em 2001, e está, começou no espaço cultural, hoje está sem teto, vamos dizer assim, porque o espaço cultural está, não se movimentando, está em reforma, e o Ateliê 3 aqui agregou a associação. da arte, não é? Então, nós estamos aqui, junto com a diretoria da associação, o Ateliê 3, junto com a diretoria da associação, organizando e fazendo com que esse Favim 2001, aliás, 11º Favim, ele realmente, ele leve ao público esse conhecimento da arte. difundir, envolver a população na arte. E o Ateliê 3 procura, já está começando a dar aula de desenho, que a PES trabalha com, a partir dos 14 anos, já a Ana Garcia com pintura, ela trabalha com crianças já, crianças e adolescentes, então, a gente está procurando, já que não existe uma escola de artes pública aqui em João Pessoa, pelo menos, o Ateliê 3 está começando a movimentar, começando a movimentar. A gente está a movimentar a cultura e a arte? Nós temos o CEARTE, que é a escola de arte do Estado, mas, talvez, pela localização e também, aí, fica difícil. E aqui, a gente está tentando facilitar. E aqui, no caso, fica a arte plástica mesmo. A arte plástica, claro. Cada um cuidando do seu, melhora as artes do modo geral, não é mesmo? Agora, eu teria um tema aqui, e vim pensando nisso, para conversar. Já queria conversar com quatro artistas plásticos, e acabou sendo três, uma não pude participar. Eu vinha pensando num tema que, pelo que os meninos aqui da produção já me disseram, não vai dar não. É por causa do tempo. Mas era sobre peça e evanice, essa coisa. Muita gente, também, não se liga muito na arte, não é tocada mais, porque não vai aqui nenhuma crítica, nenhum artista, não. é só um comentário. Porque nem todo trabalho das artes plásticas é assim como os quadros de vocês, como o de Péce, que mostra o sertão, claramente, uma casa do sertão, um lago, essa coisa bem definida. A arte que a gente chama assim, claro, eu que não sou especialista, isso é de paisagem, quadro de paisagem, é o que trata disso. A gente, às vezes, chega num local e encontra um quadro assim, melado assim, de azul para cá, de preto para cá, de verde para lá, e o artista dizendo que aquilo é surrealismo. Aí, realmente, nem eu que tenho grau universitário, às vezes, consigo perceber o que é isso de surrealismo. Porque, assim, para muita gente, ser artista plástico, chegar e melar um quadro e pronto. Mas, eu acho que é melhor a gente não tocar nesse recurso. Se você tem interesse a uma criança, a uma adolescente, então, vamos recorrer pelo menos algum maior dicionário de arte plástico para a gente ver direito a essa coisa de surrealismo, porque eles não vão hoje poder dar essa aula a mim e a vocês, não. Mas, peço, nós estamos terminando. É, mas eu gostaria de dizer só uma coisa. Isso reflete exatamente dentro da nossa sociedade a falta de conhecimento de cultura artística. Eu acho que o que está faltando na escola é isso. Porque o papel da escola não é formar artista. Não é o papel da escola formar artista, mas é formar nos alunos um conhecimento cultural dentro do mundo das artes. Formar seres humanos. Formar o mundo. É, dentro de um conhecimento cultural, dentro do mundo das artes. Eu creio que é isso que falta, né? Ou seja, o que é ensinado nas escolas ainda é muito elementar, fica muito a desejar. Daí, alguém se deparar dentro de uma obra e não saber o que é que obra é aquela. Se é um acadêmico, se é um abstrato, se é um surrealismo. Ele não sabe o que é isso. Porque falta esse conhecimento de cultura artística, né? Eu creio que se chegar lá no mundo europeu, essas pessoas vão saber, vão se deparar dentro de um museu para começar. Nem um museu existe na nossa cidade, né? Nem um museu existe. Uma cidade que não tem um museu. Não tem um museu. Talvez seja a única no mundo. É, não sei. Mas o fato não tem. Então, o que reflete isso é justamente isso. É que as pessoas, elas têm muita cultura, né? Às vezes, são pessoas formadas com pós-graduação, com doutorado, com todo mundo e pouco conhecimento de cultura artística. É verdade. As escolas, eu tive uma hora que eu pensei que você ia dizer, elas cuidam mais de informar as pessoas do passar no vestibular. Essa é a motivação. Esse é o objetivo. Esse é o subjetivo das escolas, especialmente as escolas particulares, né? É verdade. O objetivo não é educar o aluno, não é formar o aluno, é preparar para passar no vestibular. Essa é a visão, é o foco das escolas. Infelizmente, a revidava vai no raiz aos poucos, aos, como dizia Darcy Ribeiro, aos trancos e barrancos, mas a gente muda. Infelizmente, o programa está terminando. Eu queria que vocês aí, vocês três, tenham aí um tempinho para as considerações finais e eu, de antemão, já agradeço aqui o convite e a gente que foi convidado para vir aqui na Associação. E vamos fazer de tudo para ajudar vocês a levar quanto mais gente melhor ao 11º Favê. o que eu quero dizer é primeiramente agradecer à TV Câmara pelo apoio que sempre tem nos dado no nosso trabalho associado e lançar o convite para as pessoas a conhecer os nossos trabalhos, conhecer as nossas exposições, o nosso festival, conhecer mais os artistas. Muito bem. É, é isso. É. Complementando o que o Tess falou, a partir do dia 8 de maio e durante o mês todo de maio, nós teremos essas atividades que nós já divulgamos agora há pouco. Sério. Eu quero convidar todos para participarem de uma certa forma do 11º Favê que tem uma programação bastante diversificada e que vai estar na internet. e quem quiser consultar poderá consultar. Muito bem. Então, 10º 1º Favê durante o mês de maio, apoio da Câmara Municipal e a gente fica por aqui. Durante o programa, durante o festival é uma oportunidade, faltou saber uma coisa, uma oportunidade de discutir aquelas coisas que eu tentei aqui durante o programa é justamente durante o festival. Você tem interesse, participa. Um abraço e até o próximo programa. Música 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 Música